Estão chegando as férias, que momento bem legal Vou passear, brincar, viajar, me divertir Pular com os amigos, a família eu vou curtir De férias eu estou, vem comigo, vem sorrir Estão chegando as férias, que momento bem legal Vou passear, brincar, viajar, me divertir Pular com os amigos, a família eu vou curtir De férias eu estou, vem comigo, vem sorrir As férias chegaram, curtam bastante crianças Beijo do tio Alex